Presidente, sou servidor público e quando contribuí na fundação do Sinicato dos Educadores tive o apoio do SINGEP, servidores do Poder Judiciário do Estado do Pará que neste momento estão em negociação com a direção do tribunal. Eu faço um apelo ao desembargador Ricardo Nunes, que cumpra, simplesmente cumpra o que está na lei nas diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária de 2018. É um reajuste de 4,69% além de outras questões já previstas no orçamento. Houve 8% de crescimento num recurso que tem a ver com as custas processuais portanto não há justificativa legal, orçamentária nem financeira para não atender o direito dos servidores da Justiça do Pará.